Eu estou aqui preparando uma caixa de MDF, aplicando uma de mão de tinta acrílica branca. Estou usando um pincel largo e macio, porque a peça é grande, e estou usando também um rolinho de espuma. O rolinho de espuma seco, ele tira as marcas das pinceladas, e assim fica uma cobertura perfeita. Então, para fazer a composição com esses tecidos aqui, eu escolhi essa tinta cintilante Vênus. Ela é linda, ela tem um tom, uma cobertura maravilhosa, e tem tudo a ver com o meu tecido, não é? Antes de colar o tecido, vou pintar por dentro. Então, você vai usar direto, direto na peça. Ela tem uma cobertura ótima. Ela é cintilante de verdade. Então, eu vou aplicar por dentro da tampa e por dentro da caixa. Fica um trabalho perfeito. Olha por dentro. Então, passa o branco somente nas laterais. O que nós estamos fazendo aqui é engomagem artesanal. Então, você vai aplicar uma camada de goma flex. Não deixe excessos, mas também não fique passando um pouquinho. E agora, vou colocar o tecido. Como o tecido aqui é listadinho, dá pra você cuidar pro tecido não ficar torto, não é? Vou trabalhar com ele de um jeito que ele não enrugue. Mas isso é fácil, bem fácil. Agora, que eu quero te mostrar aqui. Lembra do cantinho, ó lá? Bom, como que você faz esse arremate? Pega a tesoura e aqui, olha, corta rente. Rente, rente, rente. Olha lá que bonitinho que ficou o arremate. Que perfeito que fica. Depois que você fizer o corte, que você vai aplicar mais uma de mão de goma flex. Olha que bonito que ficou. A parte de baixo, mesma coisa. Vai passando a goma, vai colando o tecido. Só que, quando você fizer essa parte, você nem precisa cortar os pedaços. A não ser que o tecido que você tenha, não dê pra você fazer essa tira inteira. Aqui eu fiz uma tira toda, assim. Só um cantinho é que eu cortei. E o resto é tudo igual. E agora, olha aqui que eu fiz. Eu desenhei aqui, não sei se você consegue enxergar direito, uma bolsa. E aí, eu fiz o desenho num papel assim. Esse é um papel manteiga, né? Poderia ser um papel vegetal, qualquer papel, tá? Porque eu vou transferir esse desenho aqui em cima. Então, você pega um lápis qualquer, faz um grafite aqui, ó. Com o grafite do lápis, vai virar um carbono. Com ele que eu vou fazer a transferência. Depois, você vai fixar o papel. Você pode usar uns pedacinhos de fita crepe pra fixar o papel em cima da tampa. E vai riscar somente o contorno. Esses detalhes que tem aqui, você não precisa riscar. Você vai riscar só o contorno. E vai sair um risco, assim, muito sutil. Né? É isso mesmo que eu quero. Não quero deixar marca de carbono. Vou colocar aqui novamente, só pra riscar esse detalhe. Que vai ser em preto. Nessa parte, eu já posso aplicar a tinta preta, certo? E vou encher esses dois espaços com a tinta acrílica branca, certo? Como tá impermeabilizado e engomado, você vê que o pincel desliza bem fácil. Olha, o tecido tá impermeabilizado, engomado. E aceita muito bem aqui a tinta acrílica branca. Agora, os detalhes da bolsa. Porque eu já pintei a cor pink em cima do branco, não é? Lembra? Eu tinha passado o branco pra fundo. Aí, eu pintei com pink. Pink não. Vênus, né? É a cor pink, mas é a cintilante Vênus. Pode ver que ela é cintilante. E aqui é a cintilante Onyx. Na alcinha, no detalhe da bolsa também. E agora, eu transferi pra cá esses detalhes do desenho. Depois que você pinta o fundo, é que você risca os detalhes. Vou sombrear todo o contorno da bolsa, pra dar um volume nela, né? Quando você vai fazer esse trabalho em cima da tinta cintilante, o pincel desliza muito bem. Fácil, fácil. Olha, como dá um volume, não é? E agora, aqui nos detalhes das costuras, aqui da bolsa, fazendo o matelassé, vamos fazer todo esse detalhe com a sombra mesmo. Que fica bem mais fácil do que eu fazer o filete, né? Olha, vamos ver como é que ela ficou. O que você achou? Gostou? Olha bem de pertinho. Ela tem um brilho, ó. Ela não ficou uma charmosa? Ei, super feminina, não é? Pelo motivo. Isso mesmo.